Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você, Tio Berapa, e você de todo o Brasil, você também do exterior, que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad, que é o www.medinajazad.com. Em nosso site, você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete e recebe o produto na sua casa, em qualquer parte do Brasil. Eu disse, site Medina Jazad. Este você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Vamos falar da cidade de Uberaba. Final de semana, violento em Uberaba. Principalmente na área da criminalidade. Quando eu falo que não gosto de assaltante, quando eu falo que não gosto de bandido, é porque eu não gosto mesmo. Bandido tem que ser colocado no paredão e ser metralhado. Bandido tem que ser colocado no paredão e metralhado. Então, esta que é a verdade. Tem que colocá-los num paredão e matá-los, executá-los. Esta que é a realidade. Falta uma lei no Brasil para a pena de morte. Tem que dar a mesma moeda que esses canalhas fazem com suas vítimas. Esses bandidos, esses calhordas. Ou colocá-los dentro de um calteirão fervendo e derretê-los. Eu não gosto de bandido. Quero ver bandido morto na horizontal. Esta que é a verdade. Esses canalhas. Esses vermes. Que estão aí perante a sociedade. Ele não tem piedade, não. Ele não tem piedade. Se você tem dinheiro, ele pega o teu dinheiro e ele ainda mata você. Se você não tem dinheiro, ele mata você do mesmo jeito. O que tem que fazer com os caras desses? Tem que matá-los. Tem que executá-los. Esta que é a verdade. Não gosto. Eu não gosto de bandido. Se sair uma lei e precisar do carasco para puxar a corda, eu sou o candidato. Se tiver uma lei no Brasil para enforcá-los, se não tiver algum carasco, eu sou o carasco. Podem contar comigo. Quero puxar a corda todo minuto no pescoço de vagabundo. Esses canalhas. Mata para levar os trocados. Mata para não levar nada. Só levar a vida do brasileiro, do trabalhador honesto. Vamos até Costa Teles 1 em Uberaba. Homem de 59 anos foi executado para ser levado do local uma TV de 32 polegadas e um botijão de gás. Isso aconteceu em Uberaba no Costa Teles. No Costa Teles 1. Agora eu pergunto a você que é cidadão de bem. O que tem que fazer com os canalhas desse? Com um bandido desse? O cara, o assassino, o marginal, acabou preso pela polícia militar em Uberaba. E a polícia deu uma prensa legal no vagabundo. Já na madrugada de ontem, ele cometeu o latrocínio. ele acabou entregando aonde estava o botijão de gás e a TV de 32 polegadas da vítima. Ainda também uma vagabunda que estava junto na hora do crime. Uma bandida? agora eu pergunto o que que tem que fazer com os canalhas dessa natureza. A vítima de 59 anos de idade. Roubo seguido de morte por causa de uma TV de 32 polegadas e um botijão de gás. Crime que aconteceu na madrugada de ontem no Costa Telesu em Uberaba, Minas Gerais. A vítima é Paulo Leite de Souza de 59 anos. Paulo Leite de Souza de 59 anos da idade. Perdeu a vida por causa de uma porcaria de uma TV de 32 polegadas e um botijão de gás. Tem que pegar um bandido desse, um assassino desse e pendurá-lo na corda, na ponta da corda. Tem que pendurá-lo na ponta da corda. Deixar o animal desperdiar até a morte. Esta que é a realidade. Tem que executá-lo. Dar com a mesma moeda dentro da lei. Dentro da lei. Mas, infelizmente, a lei para castigar um bandido dessa natureza não tem no Brasil. porque se tiver vai servir para os políticos mesmo. Em Brasília, que vão criar esta lei, vai servir para eles mesmos. Porque são os primeiros a roubar nesse país. Esses canalhas também. Esses políticos. Esse país diz que o país é rico. Mas, esse país está vivendo com migalhas. Está vivendo de favor do mundo. esse país chamado Brasil está vivendo de favor do planeta. Está vivendo de esmola do mundo. Esse país chamado Brasil que não tem governantes. Está morrendo pilhas e pilhas de gente todo dia por causa dessa doença, dessa peste mundial. Por causa que não tem político para agir antes de tudo. Deixou tudo acontecer. Então, crime que aconteceu em Uberaba. Lamentavelmente, cidadão perdeu a vida por causa de uma TV de 32 polegadas e um botijão de gás. Tem que pegar um canalha desse que cometeu o latrocínio e matá-lo. Executá-los. Tem que pendurá-los numa corda executada. Deixar o bicho desperdiar. Esta que é eu não gosto dessa coisa. Não gosto de bandido de jeito nenhum. Bandido tem que ser na cadeia ou sete palmos. Este é o programa Medina Jardos. Se você acha ruim de eu falar isso aí, pega uma praga dessa aqui e leva pra tua casa. Leva pra tua casa. Este é o programa Medina Jardos. Eu sou jornalista Medina Jardos. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa. Olha, se você não fez, ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jardos. Nosso site é o www.medinajardos.com onde você encontra centenas de produtos. É só você fazer o pedido e receber o produto da sua casa através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse site Medina Jardos. É hora de você comprar em nosso site. Vamos falar ainda de Uberaba. Vamos até a Avenida Alfredo de Farias, Tutunas, onde aconteceu ali mais um crime violento ontem. Mais um crime violento em Uberaba. Mais um crime bárbaro que aconteceu em Uberaba ontem. Finalzinho já começo de madrugada. Começo de madrugada não já madrugada. Por volta das 2h40 da madrugada. de madrugada. Homem de 45 anos é morto, é espancado até a morte em Uberaba. A vítima, 45 anos de idade, é Robson dos Santos que perdeu a sua vida ontem por volta das 2h40. Segundo informações, ele trabalha com vendas de pneus. Estava devendo devendo grana para algumas pessoas. E durante a semana alguns vagabundos, alguns canalhas foram até a residência de Robson para cobrá-lo e amenaçá-lo de morte. Fato crime que aconteceu na avenida Alfredo e Faria no... do Tunas. Segundo informações de vizinhos, ouviram pessoas, um bloquinho de pessoas, 3, 4, 5, bateram ao portão da vítima. Arrombaram o portão da vítima e adentraram na residência e logo testemunhas perceberam gritos, gritos desesperados da vítima. E perceberam que na hora da entrada dos assassinos, dos criminosos, um bandido, um canalha, um delinquente tinha uma barra de ferro nas mãos. Eles entraram na residência, bateram, espancaram, quebraram a cabeça da vítima, do Robson dos Santos, de 45 anos. A vítima fora espancada até a morte. Quando a polícia e o corpo de bombeiro SAMU chegou ao local, não tinha mais nada para fazer. A vítima já estava morta há muito tempo, com a cabeça quebrada, a pancadas de ferro. Tem que pegar uns caras desses, gente, e tem que executá-los, tem que matá-los dentro da lei. Esses são os criminosos que não têm recuperação, não. Por causa de dívida, tirar a vida do seu semelhante, por causa de dívida, por causa de dinheiro tirar a vida do seu semelhante, isso é covardia, isso é coisa de verme, isso é coisa de bandidos. Tem que pegá-los e executá-los dentro da lei. Tem que colocá-los, esses assassinos, dentro de um caldeirão e derretê-los, fazer mingau dessas nojeiras, desses vermes. Não gosto dessa raça. Se tiver a lei no Brasil pra pendurá-los em uma corda, se não tiver carrasco pra fazer isso, eu sou candidato número um. Quero ver bandido com a língua pra fora, esperneando. Quero vê-los com a língua pra fora, esperneando, esses canalhas. Esses vagabundos cometeram um crime, igual o crime que contamos agora aqui. Ainda bem que esse bandido que matou o cidadão de 59 anos no Costa Telizu, a polícia conseguiu prendê-lo imediatamente. Por causa de uma TV de 32 polegadas e um botijão de gás tirou a vida, um latrocínio. Que isso? Tem que esquartejá-los. esquartejá-los dentro da lei. Se não tiver carrasco, se um dia tiver uma lei no Brasil pra pendurá-los nenhuma corda, eu sou o carrasco, eu sou o candidato número um pra fazer o trabalho. mas tem que ser dentro da lei. Um vagabundo desse aí, um verme desse aí, vai ficar na cadeia por pouco tempo, vai sair, vai cometer a mesma barbaridade, o mesmo crime, talvez até pior. A polícia já tem pista aqui desses assassinos da Avenida Alfredo e Farias em Uberaba, que executaram a vítima de 45 anos, o Robson dos Santos, por causa de dívida. Este é o programa Medina Jazade, eu sou jornalista Medina Jazade, muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa e não comprou ainda, é hora de você comprar em nosso site, que é o www.medinajazade.com Faça a sua compra agora, recebe o seu produto em sua casa, em qualquer parte do Brasil, através de uma transportadora ou dos Correios. Este você pode confiar, é coisa nossa, é coisa boa. Vamos falar em Uberaba, porque o tráfico de Uberaba está demais, viu? São outros canalhas que têm que ser colocados na ponta de uma corda e pendurá-los e executá-los. Tem que matá-los enforcados. É. Tem que ter uma lei, viu, para esses canalhas cometeu, tem que executá-los. Esta que é a verdade. Uma vagabundinha, uma cadelinha grávida, vou falar uma cadelinha, uma vez que eu não acho outro termo para compará-la. Eu acho que eu estou até atingindo aqui a classe das cadelas, né? Não vou fazer isso. Vou chamá-la de verme. Esta verme, esta vagabunda, ela acabou em cana. Ela tem 23 anos de idade. Eu estou pouco lixando se ela está barriguda, se ela está prenha ou se ela não está. Estou pouco lixando para ela. A polícia militar recebeu uma denúncia em determinado local de um casal comercializando entorpecentes. A polícia resolveu dar uma averiguada para ver se a denúncia tinha procedência realmente. A polícia rumou para Rua das Margaridas, bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Uberaba. Chegando ao local, a polícia deparou com uma barriguda, uma gestante, uma grávida. A polícia contou a história para ela que tinha uma denúncia e perguntou para ela se poderia dar uma revista, uma geral na residência e ela disse opa, sim. Ela até amarrou o cachorrinho dela, um cachorrinho um vira-lata. Os policiais adentraram na residência e já encontraram entorpecendo para todos os lados na casa. Em cima da geladeira, dentro do forno do fogão, em cima do sofá, dentro e embaixo do sofá. Encontraram drogas também dentro da geladeira. só que o vagabundo do traficante e o marido dela não estava na hora da chegada da polícia militar. Imediatamente, a vagabundinha recebeu voz de prisão dos militares e fora conduzida à delegacia de polícia para prestar as devidas declarações ao delegado de plantão. Agora o delegado deve procurar o bandidozinho traficante, o marido dessa vagabunda que estavam comercializando. São microempresários, são microempresários do ramo do tráfico de drogas. Exato o que aconteceu na rua das Margaridas no bairro Nossa Senhora de Lourdes em Uberaba. Uberaba está assim, está fervendo de traficantes. Uberaba está fervendo. Uberaba está fervendo de traficantes. Esta que é a realidade. Não tem que pegá-los, tem que colocá-los no paredão e executá-los. Tem que colocá-los no paredão e executá-los, metralhá-los. Esta que é a verdade. Eu não gosto dessa coisa. Quero ver esses canalhas na cadeia ou sete paus. Olha, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa, não fez ainda uma visita ao site Medina Jazade, é hora. De você comprar em nosso site, fazer o pedido do seu produto, você recebe o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora. É isto mesmo. Eu disse site Medina Jazade. Vamos falar ainda de Uberapa. Olha aí, gente, quando saiu aí a nota de 200 reais, segundo as informações do fabricante, o fabricante aí é o Banco Central, a Casa da Moeda. Agora é uma nota de 200 reais que não tem como ser falsificada. Não tem como o bandido falsificá-lo. Só que eles esqueceram de pensar, de analisar que o falsificador ele está para falsificá-lo. A Casa da Moeda está para produzir o dinheiro. E o traficante está para falsificar. Muito bem, vamos escutar, vamos encurtar esse babado tudo e vamos falar de Uberapa. Em Uberapa, está acontecendo no centro da cidade, vários estabelecimentos ao mesmo tempo acabaram recebendo a nota de 200 reais totalmente falsa. A nota de 200 reais está circulando, está circulando em Uberapa. Então, você de Uberapa que acompanha o nosso programa, fique esperto, porque você pode pegar um dozentinho falso. Hã? Você pode pegar o dozentinho falso. Alguns comerciantes do centro da cidade em Uberapa pegaram a nota falsa de vários homens ao mesmo tempo. Em conjunto, eles passaram várias notas falsas no comércio de Uberapa. Digo essa de passagem, a nota de 200 reais. A nota de 200 reais. Então, você que é comerciante Uberapa, fica esperto, porque você pode ser blindado, você pode ser surpreendido com uma nota de 200. Para falar a verdade, eu, Medina Jazardi, ainda não a conheço essa nota de 200 reais. Ainda não fomos apresentados oficialmente, mas ela já tem falsa aí no mercado, né? já tem a nota de 200 reais falsa no mercado. Então, você de Uberapa fica esperto, porque você pode ser agraciado com 200 reais falsos em Uberapa. Esse é o nosso recado do dinheiro falso em Uberapa. 200 reais está aí circulando em Uberapa, mas só que é 200inho falso, né? Esta que é a realidade. Você que não fez ainda, faça uma visita ao site Medina Jazardi e compre agora os nossos produtos. O nosso site é o www.medinajazardi.com Onde você encontra centenas de produtos. Faça o pedido e você vai receber o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Eu sou o jornalista Medina Jazardi e este é o programa Medina Jazardi. Você que é bandido você que é canalha não gosto de você não gosto da tua cara quero vê-lo na cadeia ou no cemitério ou pendurado em uma corda em uma forca com a língua pra fora evidentemente e com as perninhas fazendo assim é lugar de bandido é na forca ou no caldeirão já que a cadeia não educa bandido. eu prefiro vê-los ou no paredão sendo executados e aí não vai voltar a cometer o mesmo crime bandido que mata para roubar algumas moedas ou mata porque a vítima não tem dinheiro tem que morrer tem que ser executado e lembre-se não julgue o homem pelos seus cabelos brancos e sim pelas suas atitudes porque até os canalhas envelhecem Medina Jazzade o homem verdade e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri